E foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira, 34ª fase da Operação Lava Jato. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal. A ação foi batizada de Operação Arquivo X. O ex-ministro Guido Mantega, que atuou nos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma, foi preso temporariamente em São Paulo. A prisão temporária tem prazo de cinco dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período ou convertida em preventiva, que é quando o investigado fica detido por tempo indeterminado. Ao todo, foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão, oito de prisão temporária e oito de condução coercitiva. Os presos serão trazidos ou levados para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A atual fase investiga fatos relacionados à contratação pela Petrobras de empresas para a construção das plataformas P67 e P70 para exploração de petróleo na camada do pré-sal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti